E aí, pessoal, chegamos na questão, assim, mais interessante desse primeiro momento de química orgânica. Vamos lá comigo. Olha, ele dá uma estrutura do tetra-iodo-eteno. E olha que legal, pessoal. Ele chega pra gente e pergunta assim, calcule a provável distância em angstrom, calcule a provável distância em angstrom, indicada na estrutura do tetra-iodo-eteno. E ele diz que a ligação carbono-dupla-carbono mede exatamente 1.33 e que a ligação carbono-iodo mede 2.10. E o seno de 30 vale meio. Vamos lá resolver comigo? Vê bem, pessoal. Ele quer saber essa distância inteira, ó. Certinho? Então, como ele quer saber essa distância inteira, eu vou ter que achar esse valor aqui, ó. X e X, não é? Mas aí você precisa visualizar algo que é bem mais ligado à geometria do que à química. A gente aqui, ó, tem um triângulo, pessoal. E aqui também, ó, a gente tem um triângulo, tá vendo? Esses dois triângulos, eles são semelhantes, né? Por quê? Porque, olha bem, quando você analisa esse desenho, você vê que aqui tudo, esse carbono tem uma dupla. Quando o carbono tem uma dupla, ele tem um ângulo de quanto, pessoal? 120 graus. Ele é SP2. Então, esse ângulo aqui, ó, é 120 graus. Certinho? Mas, todo lado, isso aqui tudo, vale quanto? Vale 180. Então, aqui, 120, aqui é 30. E aqui também é 30. Uma vez que eles são opostos pelo vértice. Então, eu sei agora que o seno de 30 é o cateto oposto. Quanto é o cateto oposto? X sobre a hipotenusa, que é quanto? 2,10. Então, 0,5 vezes 2,10 é igual a X, que é o valor que eu quero. Então, X é 1,05. Se esse é 1,05, esse aqui também é 1,05. Então, quanto vale o lado inteiro aí que ele quer? Vale 1,05 mais 1,33 mais 1,05. Então, você vai ter 2,10 mais 1,33, que vai dar 3,43. Então, é a resposta da nossa questão. 3,43. Muito interessante, né? Então, presta bem atenção nisso aqui, tá? Quando ele nos deu essa estrutura aqui, ó. Vê bem, pessoal. Ele falou exatamente assim, ó. Pra gente. Olha, esse carbono, tá vendo? Ele é SP2. Ele tem uma o quê? Uma dupla. Então, o ângulo dele é de 120 graus. Então, esse ângulo é 120 graus. Não é verdade? Por outro lado, pessoal, isso aqui tudo é um semicírculo. Não é verdade? Então, se isso tudo é um semicírculo, eu posso lhe garantir que isso tudo aqui, ó, valeria 180. Como ali é 120, então, eles são opostos aqui, ó. Esse ângulo é 30 e esse ângulo é 30. Foi o que eu fiz? Achei essa medida X aqui. Como? Fazendo pelo seno de 30, que era o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é quem? É X e a hipotenusa, ele me deu que esse lado era 2.10. Pronto. Aí eu fiz a questão direta. Achei quanto era X. Eles são triângulos semelhantes. Esse X igual a esse. Somei. Achei o lado. Questão bem interessante. Mais de geometria do que de química. Mas tinha ali a hibridação. Beijão, pessoal.